Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com o efeito de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho nos apresenta um momento crucial na vida de Jesus, onde Ele compartilha com seus discípulos o destino que o aguarda. Sofrimento, rejeição, morte e ressurreição. É um anúncio profundo e impactante sobre a missão redentora de Jesus na Terra. Ao mencionar que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, Jesus revela que seu caminho não será fácil. Ele antecipa a hostilidade que enfrentará por parte das autoridades religiosas e líderes da sociedade da época. No entanto, o mais notável é a afirmação de que, apesar de todo esse sofrimento, Ele ressuscitará no terceiro dia, indicando a vitória sobre a morte e a garantia da vida eterna. A mensagem de Jesus vai além de sua própria experiência. Ele convida todos a segui-Lo de maneira comprometida e radical. Ao dizer, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Jesus está estabelecendo um padrão elevado para os discípulos. Renunciar a si mesmo implica abandonar os próprios desejos egoístas e buscar a vontade de Deus. Tomar a cruz é aceitar as dificuldades e sacrifícios que podem surgir ao seguir Cristo. A frase, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará, destaca a paradoxal lógica do reino de Deus. A verdadeira vida é encontrada através da entrega e do serviço, em contraste com a busca egoísta de preservar a própria existência. A ideia é que, ao perdermos nossas vidas em serviço a Cristo, encontramos uma vida abundante e significativa. A analogia. De que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo, ressalta a futilidade de buscar a riqueza material e o sucesso mundano, enquanto negligencia a saúde espiritual e moral. Jesus chama a atenção para a verdadeira prioridade da vida, destacando que a busca desenfreada pelo mundo pode levar à perda da essência e da alma. Portanto, essa passagem nos convida à reflexão profunda sobre a natureza da verdadeira do discipulado, que envolve sacrifícios, renúncias e uma entrega total a Cristo. É um convite para avaliarmos nossas prioridades, buscando uma vida centrada no reino de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e rejeição. A promessa de ressurreição nos inspira a perseverar, confiantes de que a vida plena está além das adversidades temporais. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.